As câmaras do comércio são um instrumento de gestão moderna, porque elas fazem com que os problemas da base sindical distante da cúpula sejam discutidas pela cúpula em função dos resultados e das discussões que se fazem nas câmaras. É realmente um grande ganho de qualidade para obter resultados mais rápidos. A Câmara de Gêneros Alimentícios é uma câmara muito dinâmica e a reunião de hoje, após a qual estou falando, foi uma das melhores reuniões. Por quê? Porque foi uma reunião interativa. Reuniões meramente discursivas ou de exposições são reuniões cansativas e de pouco resultado. Nós estamos adotando um modelo de reuniões com a participação de todos aqueles que queiram falar e que tragam problemas. E na medida do possível os problemas trazidos, a gente já busca na mesma reunião, se possível, encaminhar para uma solução ou para um estudo feito por uma das divisões da confederação. A CBC Gal contribui para que a gente possa discutir temas importantes da economia brasileira, das leis trabalhistas, de tudo que é pertinente ao comércio no Brasil. E como é importante ouvir cada membro com suas diferentes realidades, mas que podem se conjugar em uma determinada solução e que seja boa para todos. E a Câmara tem tido um papel muito importante no segmento do comércio varejista de gêneros alimentícios. Não podemos deixar de mencionar o apoio da CNC, até porque se a CNC não apoia, a gente não teria conseguido lançar a Câmara. Então a Câmara tem um papel fundamental, muito importante. Hoje não consigo imaginar a nossa sobrevivência sem o apoio da nossa Câmara.